E olha só, quem procura a agência central dos Correios em Ibiporã encontra a unidade fechada. É que os funcionários entraram em greve e o pedido, gente, é um só. Veja só. Os seis funcionários da unidade cruzaram os braços. Em cinco meses foram quatro assaltos. A agência é a única de Ibiporã onde funciona o banco postal, ou seja, serviço bancário sem nenhuma segurança. Isso porque o vigia terceirizado que trabalhava no local foi dispensado no ano passado. A agência hoje não conta com nenhum dispositivo de segurança. Apenas câmeras, que não são dispositivos de segurança. São dispositivos para depois poder identificar algum bandido. Nós estamos pedindo hoje, no mínimo, que a empresa coloque um vigilante armado aqui na agência para que possam os trabalhadores trabalharem tranquilos. Esta mulher trabalha no prédio que fica bem em frente à agência e conta que a sensação de insegurança já se espalhou pela vizinhança. Vira e mexe, a gente já escuta a paciente chegar aqui, ah, o correio foi assaltado, o paciente já sai correndo dali, já entra aqui, fecha a porta, fecha a porta. E a gente corre também esse risco. Segundo os funcionários do local, os assaltos acontecem sempre da mesma forma. O bandido chega de capacete e armado. As ações são rápidas e em uma ocasião, uma cliente que aguardava para depositar R$ 1.500, ficou sem o dinheiro e sem o celular, que foram roubados. Quando passa alguém já de capacete em frente à agência, o pessoal já fica com medo, o pânico também, e o pessoal tem até medo de vir trabalhar.